Opa! Tirou foto papai? Tira outra Tira outra Outra Tirou? Tá bonito? Vai tirar mais? Não Por que? Tá certo Tirou? Ó Pronto tá? Vai tirar mais não é? Mais uma vez? Não Por favor? Por que? Porque eu não quero Uma vez Poxa Vai guardar é? Tá uma vez Agora Uma vez Ó Ó Ficou boa? Ficou Tem certeza? Não tá dando Parecendo do não Parecendo do não Parecendo do não Ah é? É Tem que Foto Agora Não descarregou Rapaz Agora Não vai tirar a mão Senão descarrega Tá certo Passando Tem que kapo Também Obrigado.